O Comércio Transformando Vidas, Sesc, Senac e IPDC apresentam Fé Comércio Transforma. Esse é o Matheus, cheio de energia e criatividade. Um garoto que surpreende a todos quando tem uma folha de papel e um lápis em suas mãos. O autismo por aqui parece não ser um obstáculo. No Sesc ele desenvolve várias atividades, uma delas é o desenho. Geralmente as pessoas que desenham já são muito boas no desenho da natureza, mas só que tem aquele negócio também de te aperfeiçoar. Você também tem o puto técnico. Isso aí você consegue com estudo ou pesquisando. João Batista, seu pai e principal motivador, fala um pouco sobre como é ter um filho especial. O momento mais importante em tudo isso não é diagnóstico, não é o que a gente faz em conciliar as atividades, é aceitação. Nossos maiores professores sobre eles são eles. Então a gente aprende é com ele. Um monte de gente até mistura tudo aí, que tem uma coisa do orgulho autista e as pessoas pensam que se a gente se orgulha é do problema. Não. Das vitórias. Porque isso é difícil. Só sabe o quanto é difícil quem confia. Superação. Ele nos conta um pouco sobre o seu talento e sobre a sua relação com o SESC. A Semana do Matheus é atividade física, artes visuais. Nunca pensei que eu fosse precisar tanto do SESC. Muito obrigado ao SESC. Matheus está aprendendo até Libras, com colegas que participam da atividade com ele. Aqui Matheus se comunica com pessoas que há três anos ele tinha até medo. Gosto do mundo aqui também, das pessoas pessoais, muito boa, capacitado, sabe? Lidar com todas as eficiências. Você gosta das pessoas aqui do SESC? Gosto demais. Tanto como os colegas, os pais, os professores, os alunos. Então você se sente bem aqui? Sinto. Um gênio que com o apoio do SESC está se desenvolvendo cada vez mais. Mas eu pretendo um dia trabalhar na minha área, que é design. Tchau, tchau, tchau.